Vamos lá então Olha lá só mais uma Mas agora é para a bailarina mais Simbora Como banheiro nela 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 Simbora Como banheiro nela 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 É uma paisagem com perigo de devolcar Se embora Como uma estrada É liberdade mas no fundo é limitada Tu quis voar e tu abriste as minhas asas Mas no final era uma prendida e vermelhada Camarado de toda a estrada Para escapar as tuas casas Que me prende e abava Além de vir o nada Camarado de toda a estrada Camarado de toda a estrada É liberdade mas no fundo é limitada Que me prende e abava Além de vir o nada Camarado de toda a estrada E não passa os dias A tentar Lembrar de te esquecer Se embora Faço figas Todos os dias Até que esta noite terão que dó Quase irão sobreviver Cantando na magia Cantando na magia Nos olhos de uma vida Não é pra escapar E as quintas noites prins Eu aceito que é uma vida Aceito para a tua fé Camarado de toda a estrada Amor 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 de toda a estrada E as quintas noites Amor de toda a estrada Todo mundo! Muito obrigado! Muito obrigado, foi um grande gosto. Passam muito barulho para vocês. Obrigado! E até breve!